1, 2, 3, 4 Sou o Rafael, eu toco guitarra Eu sou o Mr. Lúdico, sou o vocalista Eu sou o Amadeu e sou o bater da banda Eu sou o Daniel, eu toco baixo Eu e o Mr. Lúdico aqui, a gente tem a Em, né? 1, 2, 3, 4 A dupla estranha, a dupla que, putz, cara, muito massa A gente tinha banda lá também, tinha outras bandas lá Porra, velho, quando eu for pra São Paulo Eu vou montar uma banda com o Amadeu Pra tocar essas porra dessas músicas que eu fico fazendo Eu falo, é mesmo, mano, mas é que você já tem não? Eu falo, tenho, Mr. Lúdico e os Morfeticos Saiu, tá assim? O que eu falei, cara? 1, 2, 3, 4 Não sei, surgiu na minha cabeça, sabe? É uma ideia, foi um lampejo maldito que eu tive, assim A gente tenta fazer igual o Jimi Hendrix fazia Deixar a música dominar o nosso corpo, assim, sabe? Exatamente, seguindo as nossas influências, né, cara? As Reds, Estudes, Ramones, enfim Mas só aqui tentando manter a nossa personalidade, né? Qualquer coisa Caralho Chaves e Chapolin também Eu deixava minha mãe louca com essa música, cara Não, vai a do Chaves e Chapolin Puta, vou ver Chaves, não tinha mais, velho Caralho, não acredito mais, velho Porra, não tá passando mais Chaves Aí meio que começou a passar aquela esmeralda de novo Eu acho que ninguém sabe disso É que eu sou gago pra caralho, tá ligado? E quando eu canto e quando eu falo desta forma Eu não gaguejo, cara Desde quando eu era pivete eu era gago pra caralho Charei Entrou o El Cid, meu amigo na escola Eu comecei a imitá-lo Me fodi, cara Pegou, nunca mais vou conseguir esse normal de novo, velho Em breve dominaremos a sua mente Pfff